Hoje mesmo eu tava conversando com um amigo meu sobre Tibia, numa resenha bem papo cabeça mesmo, falando sobre o futuro do Tibia, analisando o momento que o Tibia está passando, e a oportunidade que a Cipsoft vai ter nesses próximos dois updates, que podem definitivamente trazer o Tibia de volta pro mercado. E durante essa conversa, esse meu amigo levantou um questionamento, que era mais ou menos isso aqui. Será que essa diminuição de players não está acontecendo por causa da galera que vive de Tibia, e que agora não consegue mais viver? Isso é bom ou ruim pro Tibia? Como a Cipsoft pode agir nesses próximos updates, para melhorar essa situação, e voltar a ter um jogo com mais jogadores online? E baseado nessa conversa, eu decidi trazer esse vídeo aqui, como uma forma de reflexão sobre o jogo, e tudo o que pode acontecer com a nossa diversão, em uma janela de tempo de 6 meses a 1 ano. Zezênia, um MMO com sistema de coleta e produção, online desde 2008. Antes com uma ambientação única, e a possibilidade de caçar com sua PT. Quests e missões diferenciadas. Servidores não PVP, PVP e Mixed PVP, sistema de encantamento, itens únicos com tire, e muito mais. Jogues Zezênia, 7 dias de premium grátis no link da descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas tibia coins e ficar rico. Agora com novos jogos, acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje vamos falar sobre o futuro do nosso querido Tibia. Hoje o papo é um pouquinho mais sério do que normalmente fazemos, mas vou tentar trazer o assunto de uma forma um pouquinho mais leve, e deixar uma pegada mais informal. Até porque vamos falar mais dos bastidores do Tibia, do que propriamente do jogo. E esse vídeo vai ter duas etapas. Uma primeira, onde eu vou analisar em uma retrospectiva histórica do Tibia e dos seus jogadores online, tentando explicar um pouquinho de por que alguns jogadores têm saído do Tibia. E uma outra, onde vou falar de possíveis soluções, e pra onde a Cipsoft deveria remar seu barco nos próximos updates. Então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas é pra fundamentar os argumentos. Se estiver com pressa, coloque o vídeo em 2.0 de velocidade, e veja esse vídeo até o final, que eu garanto que vai valer a pena, e vai render um bom debate de ideias no fim. Que o Tibia está tendo uma diminuição de jogadores, isso é fato. E que o jogo já deixou de ser um sustento de muita gente, isso também é um fato. Ligando esses pontos, você já deve estar pensando. Tá explicado, os jogadores que estão saindo do Tibia são aquela galera que tirava sustento do game, e não está conseguindo mais fazer isso. Esse pensamento tem até um ponto de verdade, mas essa queda não se dá somente por isso. Vamos fazer uma análise mais criteriosa quando o assunto é média de jogadores online. Pegando o histórico de jogadores online desde o final de 2014 e início de 2015, que é o que temos registros de dados, o jogo teve algumas mudanças significativas, e a gente vai vendo na linha do tempo, e alinhando essas mudanças com o crescimento e queda de jogadores. A primeira grande mudança que teve aqui nesse gráfico, foi o surgimento de sistema de Tibia Coins e a Store do Tibia, em meados de 2015. Portanto, essa já é uma época em que o Tibia sai dos 8K alto ou 9K de jogadores online para os 9K alto e, muitas vezes, mais de 10K jogadores online, o que é uma melhora considerável. E mantivemos a boa média de jogadores até o Winter Update de 2015, em que tivemos o lançamento da Ferumbras Ascendant Quest, em dezembro do mesmo ano. Imagina o hype da época, onde todo mundo falava que dava pra dropar o hatch do Ferumbras em uma Quest. Mal sabiam a raridade que seria dropar esse item. E o ano de 2016 começou com essa hype do final de 2015, mas aos poucos foi voltando para a média de 9K de jogadores por dia, o que poderia ser considerado bom pra época, já que pouco se falava de um Tibia mais vivo, e a galera que viveu o Tibia nos anos 2000, já estava mais preocupada em trabalhar e cuidar dos filhos, do que propriamente jogar o nosso querido Tibão. Ainda tivemos o lançamento da Heart of Destruction no meio do ano, com o Summer Update, que pra mim foi um bom update, e funciona muito bem até hoje. Ainda mais pro final de 2016, tivemos o lançamento do Tibia 11, tornando o Flash Client e o Tibia 10 obsoleto, e juntando as funcionalidades dos dois em um só, com um sistema de barras de hotkey na borda da tela. Dá pra perceber que rolou uma leve queda, ali no momento do lançamento do Tibia 11, mas logo em seguida o número de jogadores começou a subir. Todo fim de ano, o gráfico sobe, principalmente pelas férias de verão no Brasil, e como somos o maior número de jogadores do Tibia, é natural haver esse aumento. E o update do final de 2016 trouxe uma nova hype, que não se refletiu muito nos gráficos, mas que foi bem interessante e bem falada, pois foi no Winter Update de 2016 que tivemos o lançamento da Forgotten Knowledge Quest e do sistema de imbuimentos que temos atualmente. Vale lembrar que também tivemos, na época, o aniversário de 20 anos do Tibia, que foi um evento bastante importante na época. No entanto, algo aconteceu em 2017 que derrubou de fato a média de jogadores no Tibia. E não foi uma mudança diretamente dentro do jogo. A Cipsoft finalmente abriu guerra contra os bots, e em fevereiro de 2017, veio à tona a ideia do Battle Eye, que se torna fato dentro do jogo, a partir de março do mesmo ano. É claro que o Battle Eye derrubaria a média de jogadores a princípio, uma vez que muitos personagens eram o mesmo jogador jogando em várias contas com bots. Mas a média aos poucos foi melhorando, conforme as pessoas iam percebendo que não existiam mais bots no jogo, ou pelo menos não existia a quantidade antigamente, mais pessoas voltavam para o Tibia. Dessa forma, a média de jogadores chegou a ficar próximo das médias antigas, batendo algo próximo a 8K no meio do ano, mas novamente voltou a cair no caminho para o fim do ano de 2017. Dessa vez, o problema externo que iria derrubar a média de players eram os ataques de DDoS. Atenção! O membro do canal GM Tibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia, e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. A Zipsoft sofreria muito com esses problemas de conexão de servidores no ano que se sucederia, e vários jogadores que tinham voltado a jogar justamente porque o bot tinha acabado no Tibia, desistiram de continuar jogando por problemas de conexão, o que estava tornando inviável jogar Tibia no final de 2017. A Zipsoft passou todo o segundo semestre de 2017 e todo o ano de 2018 batalhando para melhorar esses problemas, criando soluções temporárias e arrumando a casa até conseguir de fato estabilizar o jogo. Mas faltava um hype novo, uma nova coisa para trazer de volta os fiéis jogadores de Tibia. E esse hype foram as armas de treino. A princípio, eram apenas as armas simples, com 500 cargas. Além disso, foi lançado também o Gold Converter, que chamou bastante atenção na época. Muita gente já estava falando que o Tibia tinha virado um Hot Server, que dava para transformar Gold em Platinum, que dava para ficar treinando em boneco de treino, mas é um fato. A criação desses itens teve um senhor hype na época, trazendo a média de volta para os 9k padrão. E a média se manteve nesse lenga-lenga, próximo aos 9k, por um bom tempo. E parecia que a Zip não conseguia tirar a média desse padrão. Até que surgiu a pandemia, que realmente alavancou o número de jogadores de Tibia por mais de dois anos. O legal dessa alavancada, é que muita galera que voltou a jogar nessa época, se manteve jogando. E a média em 2022 conseguiu se firmar muito acima dos 9 mil padrão, chegando a se manter próximo a 11k por todo o ano. E até o presente momento, se mantém próximo a 10k de jogadores por dia, sendo até uma boa média para jogos MMORPG. Mas por que eu meio que fiz uma retrospectiva do Tibia pra vocês? Pra mostrar que o Tibia, de fato, não vive desses jogadores farmadores. Existia a compra e venda de cacais antigamente, e a compra e venda de Tibia Coins sempre existiu, e sempre vai continuar existindo. Até porque quando você tem muito, e não vai utilizar, precisa procurar o que fazer com elas. A grande questão é que toda Tibia Coins começa, e termina nas mãos da Zip, e ela tem o controle financeiro do jogo, e até o momento, tem conseguido manter isso de forma saudável. Podemos colocar assim, o Tibia tem três tipos de jogadores. Os jogadores que farmam, os jogadores que jogam por diversão, e a galera que fica entre os dois, jogando por diversão, e acabando tirando um qualquer no fim do ano. Se toda essa galera que joga o jogo pra farmar, sair do Tibia, o que muita gente está falando que virou uma tendência, o jogo vai continuar existindo, já que o número de jogadores farmadores, é relativamente pequeno, em comparação ao número de jogadores que jogam por diversão. Você consegue perceber claramente no gráfico, que o Tibia é cíclico, o que já falei aqui no canal inúmeras vezes. E tem mais. Eu garanto que essa galera que joga pra farmar, quando conseguir um emprego fora do Tibia, vai logar vez ou outra no seu personagem, ou então num personagem mais fraco, pra se divertir, e fazer aquela huntzinha, ou aquela rotação de boss. Por isso que pra mim, mesmo que exista uma debandada de jogadores farmadores, nada deve mudar no Tibiano padrão, e também no jogo em si. Tá bom, Renan, mas você já falou muito, e não falou o que a Cipsoft pode fazer nesse update, para cativar os jogadores que estão saindo, e conseguir novos jogadores de Tibia. Bom, vou falar justamente disso, depois que você se inscrever no canal. Você ainda não é inscrito? Então, já desce no vídeo aqui embaixo, e já se inscreve. Aproveita que o sininho já está do lado do botão, e deixe o sininho ativado também, para receber todos os conteúdos do GM Tibia, diretamente no seu YouTube. E se já desceu no vídeo, deixa também o seu joinha, porque esse like é indispensável, para mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade Tibiana. Já apertou no sininho? Deixou o like e se inscreveu? Então, vamos voltar ao assunto. O que a Cipsoft pode fazer nos próximos updates para atrair novos jogadores? Eu acho que o primeiro, e o principal problema, é o tempo para jogar. O Tibia tem um mapa muito grande, e apesar disso, tem poucos locais relevantes para fazer determinadas coisas. Dessa forma, eu acho que a Cipsoft deveria olhar para o mapa do Tibia como sua menina de ouro, e investir em rework de hunts. Dá pra melhorar, e muito, as antigas áreas de caçada, de forma que você não tenha mais apenas 3 ou 4 hunts por faixa de level, e sim umas 10. Outro fator importante são que as hunts solo sejam niveladas entre elas, para que não se precise focar sempre no mesmo respawn X ou Y para caçar. Apesar de existirem várias hunts alternativas no Tibia, sempre existe uma hunt meta que destoa completamente das outras. Daí o cara chega do trabalho às 7, toma um banho e come alguma coisa, e vai para o PC jogar, e chega na melhor hunt disponível para ele, e a carta está lotada de gente. E todas as outras hunts alternativas dão metade da XP da outra hunt que ele queria fazer. Impossível julgar uma pessoa que desiste de jogar Tibia por esse motivo. O cara tem uma ou duas horas para se divertir, e não consegue um local decente para se divertir. Se tivermos 10 hunts interessantes, teríamos mais possibilidades, acabando com um problema de tempo para os jogadores, pois eles sempre teriam opções viáveis. Além disso, o rework das hunts ainda resolveria outro problema, o claimage de guilds dominantes. Se você tem 10 respawns bons, dificilmente você vai se preocupar com o claimage, já que você sempre terá outro lugar para ir, mais ou menos no mesmo nível. Dessa forma, resolveríamos dois problemas e não teríamos a preocupação com possíveis problemas mecânicos com instâncias, e todo mundo sairia feliz. O segundo problema para mim é o marketing do Tibia, seja para novos jogadores ou para os antigos que estão retornando. A Cipsoft sempre foi terrível nessa questão, e precisa resolver esse problema, se for o caso, até demitir todo mundo desse departamento e trazer gente nova para o time. Para você ter uma noção, eu consumo o Tibia quase 24 horas do meu dia, e nunca foi veiculado para mim sequer um anúncio de Tibia, enquanto o Albion Online vive veiculando propagandas direcionadas em português para mim aqui no YouTube. Além disso, o prêmio para quem convida um amigo para jogar já é baixo e menor ainda para o convidado, já que ganhar um pangaré por 7 dias é exatamente nada. O marketing do Tibia é tão fraco que nem promoções ligadas a eventos como Natal e Black Friday ou qualquer coisa do tipo existem no jogo. Todo jogo e plataforma de jogos online tem promoções em suas respectivas stores durante os eventos de feriado no mundo e a Cipsoft parece ignorar qualquer movimento nesse sentido. A imagem criada pela Cipsoft é de uma empresa tão arcaica que os teasers do Update ainda são em formato de texto e imagem. Outro dia eu vi o Major Update de um desses MMOs com temática de Pokémon e o teaser todo estava em vídeo com narração, explicação das novas mecânicas e tudo mais. Se a Cipsoft minimamente se preocupasse em criar um vídeo a cada teaser do Update e linkar um no outro eu garanto que o hype seria outro. Além disso, daria muito bem para fazer o mesmo vídeo em inglês, polonês, espanhol e português, já que essas são as principais línguas faladas dentro do game. Um dublador contratado como freelancer em qualquer plataforma dessas online resolveria esse problema por preços praticamente irrisórios para a empresa. Então, para resolver essa questão, eu simplesmente pensaria em teaser com vídeo e dublado, criaria promoções em determinados eventos na história do jogo, melhoraria as recompensas de convite principalmente para os convidados e procuraria veicular pequenas campanhas de marketing no YouTube e mídias sociais, principalmente em época de update. Se a Cipsoft resolvesse esses problemas de comunicação, poderia focar no terceiro problema que, para mim, afugenta muitos novos jogadores, que é a fidelização deles. O Tibia é um jogo que praticamente expulsa novos jogadores. Não estou aqui querendo destruir a dinâmica atual do Tibia, mas dá para ser mais didático do que downport, ainda mais que hoje o jogo tem áudio. Uma dublagem do que deveria ser feito no início do jogo poderia ser muito interessante, mesmo que a princípio fosse exclusivamente em inglês. Hoje em dia, ninguém quer ficar lendo grandes textos na sua tela e o tutorial do Tibia é repleto de textos. Adicionaria facilmente um botão de pular o tutorial inicial e clicando nesse botão você iria direto para o modelo atual, sem explicação detalhada. Outra coisa indispensável de mudar seria a mecânica dos free accounts. Não vou ficar aqui dando muitos detalhes do que eu faria nesse caso, já que eu já pensei em muitas mudanças, mas é fato que alguma coisa precisa ser feita nessa questão. Muita gente desiste de jogar quando percebe a discrepância entre os jogadores free e os jogadores premium e simplesmente larga o jogo. É fato que o Tibia trata muito mal seus novos jogadores e se a empresa quer realmente novos tibianos, nada mais justo que melhorar esse tratamento. Agora eu quero saber de você, o que você poderia adicionar ao debate sobre esse assunto? O que a Cipsoft poderia fazer nos próximos updates que melhoraria a questão de média de jogadores online? Escreve aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E se ficou até aqui e acha que o pessoal está parando de jogar Tibia porque perdeu o vício, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, mostrando o porquê, o Tibia vicia tanto. Clica aí e vai lá ver. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia e valeu!